Eu nunca puxo essa rédea de dentro, não, porque daí eu desequilibro o meu cavalo para fazer o arco. Fala, pessoal! Se você quiser aprender a domar, treinar, corrigir seus cavalos ou até mesmo viver de doma, presta atenção nas dicas que eu dou diariamente aqui nesse canal. Bom, pessoal, meu nome é Praché Deslima e, como sempre, mais uma vez aqui tentando ensinar um pouquinho e aprendendo muito com vocês a cada dia que passa. Seu cavalo, vamos supor que eu estou mexendo com o meu cavalo a costela do meu cavalo e, de repente, o meu cavalo não quer ir para um lado, mas ele não quer ir porque está duro. Aí você vai trabalhar bastante esse lado, ok? Não quer ir porque está duro, você trabalha bastante esse lado, tá certo? Contornando obstáculo, trabalhando na mão e um pouquinho de cada vez. Agora, se for aquele cavalo que você puxa de lado e o cavalo faz assim, e o cavalo faz assim, aquele cavalo que você puxou e o cavalo vai dar um giro, tá certo? Gira uma vez, duas vezes e, de repente, ele faz assim e vai para onde ele quiser. Esse cavalo, você tem que usar a correção contrária. Exemplo, se você estiver puxando esse cavalo para cá, tá certo? E, de repente, esse cavalo te toma da mão e vai para lá, você vai para o lado que ele quer ir. E aí, você usa a mesma correção que eu usei naquela hora ali. Eu não vou agoniar muito o meu cavalo porque ele não fez nada de errado para mim, mas você está me entendendo. Gira, 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 gira bastante do lado. Gira, gira. Ou seja, daquele lado que ele queria ir, aí você, ao terminar o giro, aí você puxa um pouquinho. De novo, vai de novo. O teu cavalo deu um giro, dois giros e, daí, puxou de novo para cá, você repete a correção. Daí, você vai novamente, novamente. Daí, ó, teu cavalo deu um giro. Aí, dois giros que era a hora dele fazer. Ele não fez. Ele deu mais um giro sem fazer o que ele fazia. Aí, você para, certo? E agrada teu cavalo. E, daquele lado, você vai trabalhando sempre menos, sempre menos até tirar da cabeça do seu cavalo aquilo que ele fazia, tá certo? Uma outra correção que eu queria ensinar para vocês é sobre recuo, por exemplo. Agora, eu já tenho um cavalo que desloca a garupa para um lado, tá certo? E desloca a garupa para o outro. Veja bem, eu estou deslocando a garupa do meu cavalo. Ó, quando eu tenho esse tipo de controle do meu cavalo, fica fácil eu corrigir cavalos que baixam a paleta, por exemplo. Eu vou recuar meu cavalo, ok? E meu cavalo baixa uma paleta e entorta a bunda para aquele lado. Ou entorta para corrigir usando deslocamento de garupa. Eu vou fazer com esse para vocês verem, ó. Eu vou recuar esse cavalo. Aí, meu cavalo vai entortar a bunda para ali, por exemplo, a garupa para ali, ó. Aí, eu corrijo desse lado aqui, ó. Tá certo? Se ele colocar a garupa para lá, eu corrijo desse lado. Mais uma vez para vocês verem. Ó, deixa eu ver aí onde é que vocês estão. Vou recuar meu cavalo, ó. Ele está recuando, ó. Entortou para ali um pouquinho, ó. Eu uso a perna, ajeito. E assim eu vou corrigindo o meu cavalo, tá certo, pessoal? Meu cavalo entortou a garupa para um lado, eu uso a perna. Meu cavalo entortou a garupa para o outro, eu uso a perna do outro lado. Mas também, quando o meu cavalo alinhar a garupa, eu alivio. Com relação ao cavalo que baixa a paleta no recuo e entorta, você vai fazer isso, ó. Para recuar. Meu cavalo baixou a paleta esquerda e entortou desse lado. Eu vou fazer isso, ó. Veja que eu estou levantando desse lado a paleta, tá certo? Mas essa outra minha mão está pedindo para ele recuar. Ó, eu estou recuando com o meu cavalo com uma mão para cima e a outra no lugar correto. Entortou, baixou essa paleta direita. O que é que eu vou fazer? Eu vou levantar essa paleta direita, ó, e puxar o meu cavalo para recuar. Ó, ó. Meu cavalo entortou a bunda, lá se está ajeitando a bunda do meu cavalo e vou recuando. Tá certo? Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Ó, meu cavalo baixou a paleta de um lado, rariou a paleta e entortou. Eu só ia levantar a paleta dele. Se for para aquele lado, corrijo desse. Se for para esse, eu corrijo desse, tá certo? Uma outra correção também, ainda com recuo. Tem aqueles cavalos que você está recuando e o cavalo tem uma réda mole e a outra travada. Mesmo assim, o cavalo trabalha reto. O cavalo recua reto. Nunca tente amolecer aquele lado duro, tá certo? Aquele lado que o cavalo tem mais duro no recuo, você segura e você trabalha só uma rédea, tá certo? E isso pode ser as mãos baixas. Vou mostrar para vocês, ó. Meu cavalo, segurei aqui, ó. Esse lado aqui direito, ele está meio duro. Eu recuo somente do lado esquerdo, tá certo? Eu nunca puxo muito, tento corrigir aquele lado que está duro. Mais uma vez, vamos agora dizer que o meu cavalo, ele tem esse lado mais duro no recuo e esse mais mole. Então, eu vou só segurar, apoiar essa rédea lá do duro, aí vou trabalhar a rédea, ó. Só a rédea do lado que ele é mole. Entortou, corrijo. Ok, pessoal? Então, é muito simples você corrigir cavalos no recuo, ok? Uma outra correção que eu queria mostrar para vocês é no arco reverso. Às vezes, você está fazendo um arco reverso, por exemplo, seu cavalo vai para frente. Se o seu cavalo for para frente no arco reverso, a rédea de você puxar é a rédea do lado que o cavalo está indo e não a rédea que está empurrando o cavalo, tá certo? Exemplo, eu vou fazer um círculo, ó. Eu vou fazer um arco reverso com o meu cavalo para o lado de direito e o meu cavalo começa a ir para frente. A rédea que eu uso para puxar é essa rédea, tá certo? Olha, vou de novo, mais uma vez. Vou fazer o arco e o meu cavalo está indo para frente, eu puxo essa rédea aqui, ó, colocando o meu cavalo no arco, tá certo? Mais uma vez, essa rédea de dentro aqui, ó, de fora aqui, ó. Essa rédea de dentro do círculo aqui, eu puxo colocando o meu cavalo no arco, tá certo? E aí